E aí é isso aí pessoal de volta canal Fifa Trader Channel EA Sports FC 24 na área Ultimate Team pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui bem rápido tá eu fiz uma gravação e eu vou narrar a gravação tá você já vou entender aqui creio eu que tenha sido um bug tá que tem um bug ainda com outras cartas e eu vou mostrar com uma carta que me deu o pessoal 4 milhões de coins aproximadamente aproximadamente 4 milhões de coins que acompanha aqui os nossos vídeos vai saber que do vídeo anterior para este vídeo já tá ali ó um número considerável tá e vai ficar ali perfeito e aí pessoal porque eu não tive tempo de fazer mais se não estaria ali 200 milhões de coins tá se tivesse 24 horas livre eu faria ali bem mais que isso claro que não é nunca seria possível no cenário que eu estou inserido entretanto eu passei essa dica anteriormente e quem fez conseguiu tá inclusive teve um comentário no vídeo anterior que é do Samuca 10 diz assim caraca muito obrigado já comprei 2 Sérgio Ramos por 10 mil eu creio que ele tenha a ele errou ali 10 mil né porque o Sérgio Ramos é 11 mil o que está saindo que está saindo no mercado aqui como eu conheço o mercado sei que a carta vale 120 mil coisa na média eu lanço 127 para vender logo já que é um bug então ele sai ele 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 some a carta a carta só você lança no mercado ela te retorna as coisas desconto assim por cento tá é e some beleza eu vou mostrar isso pessoal na prática no clipe Zinho que eu fiz tá no decorrer eu tinha gravado o vídeo anterior postei e depois fiz mais uns quatro são quatro minutinhos só que a gente vai aqui é perder ou ganhar tá depende do ponto de vista então presta atenção eu vou narrando aqui perfeito vamos lá então pessoal ó é esse daqui olha o Sérgio 11 mil pessoal 11 conheço o mercado sei que ela vale um pouco mais tá essa importância né de conhecer o mercado aqui o FIFA trade channel conhece o mercado de ponta a ponta então é dá uma olhada pessoal que já lancei 127 ao 3 milhões eu já tinha feito tá já tinha feito com 3 milhões 900 já tinha feito que estava só com um milhão em alguma coisinha doando coisa do um coins né então ali é está os baixos né e fui fazendo pessoal entrei aqui ó não tinha mais tá vamos fazer o filtro agora dessa carta deixa eu só ver onde que eu vou no mercado lista de desenvolver a venda né a subir pões já vendeu também aqui ó 127 ó conta aqui ó tem uma duas três quatro cinco tem cinco Sérgio Ramos vocês vão ver que sumiu pessoal vai sumir ó não tem edição nenhuma tá vocês vão confere aí não tem edição nenhuma vocês vão ver que vai sumindo tá lá eu entrei novamente não tem nenhuma por 11 mil tá vendo na prática tá vai aparecer fica de olho pessoal ó agora vamos ver aonde eu vou ó vou lá na loja que tem acho que tem um mais um lá que eu comprei exatamente isso a 11 mil pessoal é um bug não é um cara que tá lançando não é pessoal não é e aí tem que lançar 127 tá E aí foi lançado aqui tá bom pessoal mano vamos fazer isso no FC 25 em fica ligado aqui no canal o seu melhor maior e mais completo canal de trading inscreva-se no canal para não perder aí as nossas dicas lá subir pões já subiu mais 100 e pouco só tem mais ó tá vendo e vendeu pessoal mas só tem as quatro as cinco que já tinha tá aí eu vou dar mais uma atualizada ali eu já tinha lançado uma mas a outra que eu lancei já vendeu tá eu não tô limpando pessoal lá ó é só não sei agora 59 tá vamos ver vocês tem mais uma lá na frente ó não tem tá tem os basics lá que eu não limpei em pessoal não limpei vocês viram lá que eu não limpei qualquer dúvida volta um pouquinho você viu não limpei tô na meta agora presta atenção pessoal pesquisa em ó lá não tem erro pessoal 11 mil e não compram pessoal não com não tem concorrência tá E aí já comprei mais uma pessoal já vou lançar no mercado vocês vão notar agora que vai já sumiu uma tá eu tô lançando 127 aqui ou uma duas tá elas vão sumindo um entrar lá na lista agora de transferência que a venda tá e as coisas entrando pessoal mais de 100 mil pões desconto assim ó já sumiu tá vendo só tem agora quatro tinha cinco já sumiu uma tá então conforme some uma já nasceu uma de 11 mil cara bug é certeza você não tem erro não tem erro eu vou na pesquisa agora pessoal vou fazer a pesquisa ele vai encontrar aqui ó nessa pesquisa vai encontrar mais uma de 11 mil ó mais uma de 11.000 fica vendo aqui ó a gente vai fazer a pesquisa aqui nos 80 por aí tá ó já apareceu já vamos comprar aqui ó já deu para comprar a lá 11 mil tá caiu lá na minha só 11 mil eu vou lançar e se ela vender uma outra vai sumir tá então já vamos lançar mais uma aqui 127 tá pessoal 127 já lançou vamos ver aqui ó lá na ainda vou continuar aqui na pesquisa né raro né vou ver se eu acho que não vai encontrar mais tá pessoal eu acho que não vai encontrar mais pelo menos nesse momento aqui tá porque eu quis não quis ficar muito tempo que é para trazer esse clipezinho para vocês aqui caso ainda esteja acontecendo esse bug tá claro que tem outras cartas que dá para fazer isso aqui eu vou mostrar com calma depois então fica ligado se inscreva aí no canal para não perder tá bom eu trago é se não der em vídeo ó se não der em vídeo lá vamos ver agora vou entrar lá pessoal na lista só já sumiu mais você vê ó lá mano sumiu mais uma tá vendo ó então já corpo lá para fazer a pesquisa porque se já assumiu uma é porque é mas é a uma que eu acabei de comprar 11.000 então é retórico né então você lança ela vende 127 some mas volta para o mercado por 11.000 tá e tem que lançar 127 tá pessoal lá acabou acabou o clipezinho tá bom então voltamos aqui ó pessoal depois disso notem que agora tô com 5 milhões alguma coisa é mais de 6 milhões tá é só que eu comprei algumas cartas e tô para vender tá bom acho que tem lance dado tá tem uma carta dessa que eu comprei ó essas são as outras outras essas não sumiram tá então por enquanto bom não sumiram tá então tem que ficar de olho se vão sumir e tal se eu comprar uma outra lá deve sumir tá eu não sei se tem a ver com conta enfim é é algo é misterioso aqui compartilho com vocês para vocês tentarem só que eu tô comprando é trade tá pessoal é tudo trade tá eu tô trazendo mais pelo sérgio ramos mesmo nesse vídeo só que é resultado do vídeo anterior tal quem perdeu dá uma olhada lá no vídeo anterior para entender como faz esses três aqui tá bom e consegui vender ó tá certo aqui também o bronze 150 comprado tá bom já falei muito disso aqui aqui os bens que falei no vídeo anterior né então vale muito a pena vende ó chegando no final semana vai vender tudo tá e aqui 150 lance tá pessoal aqui também 150 tá aí tem alguns que eu comprei aí para vender ó tem mais esse aqui para vender né esse daqui tem mais algum desses aqui que eu compro só poucos basics né tem mais esse aqui que eu comprei quase 100 mil ali né aliás comprei abaixo tô tentando quase 100 mil de retorno claro desconto assim por cento né tem esses aqui sempre compra 21 22 no máximo deixa eu ver aqui a 21 500 tá vendo ó tá ele aqui eu sempre vende 27 por aí tá eu vou voltar lá na venda a mais um aqui ó 22 é tá então 26 27 bem eu vou até mostrar lá na venda que eu vou zerar aqui tá pessoal mas vou mostrar aqui ó só para vocês verem tá a aqui ó já tá vendo ó 26 e 750 é 27 fake né mas eu sempre quer ó 27 27 500 28 ali praticamente tá bom pessoal é isso tá então eu ó já limpei tá então eu recomendo que vocês quiserem fazer aí esse tipo de trade aqui vale a pena tá eu sempre busco uma a isso aqui eu vou mostrar depois tá eu sempre busco umas cartas e trago para cá para é ficar fácil da gente entrar tá então se tiver aqui ainda o sérgio ramos eu ainda tenho ela aqui ó a tem ela que é só entrar nela aqui ver vamos lá inclusive tem até um lance barato ali ó não tem ó por 11 não tem mas vocês viram cara passou aqui 11 uma compra né top demais eu vou dar um lance aqui ó ela vale 127 poderia dar um lance aqui mas vou deixar que eu tô na expectativa de comprar mais por 11 mil então compartilhe com vocês quiserem tentar fazer aí é recomendo que vale a pena tá mas é por conta e risco claro né pode ser um bug tal por enquanto ali ainda tá é ativa as contas as coisas ali beleza pessoal fantástico ótimo é vídeo a ótimo vídeo pessoal com certeza 4 milhões é free 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 livre tá então vale muito a pena gastei só investir né 11 mil e de retorno teve tudo isso daí claro com a pena final aí de jogo mas fc25 promete na primeira semana sempre tem uns bugs coisas assim tá no mínimo uns três aí é possível de ter carta aí bom tem aquela de 700 coisa de carta especial depois a gente vai falar dessas coisas aí vai se inscrevendo no canal deixa seu like gostei e joinha se você gosta é visual então vê vê logo inscreva-se no canal deixa seu like gostei e joinha dedinho pra cima o whatsapp na tela manda manda o dede pra mim a dede te adiciono lá tá bom e nosso insta postando lá novidades aí do fc25 tamo junto hein galera abraço tchau tchau tchau